Loma, você entende tudo de futebol, ele torceu muito aí pro Zinho ou não entende nada? Eu não entendo nada, mas eu torcei pra Zinho, que ele é meu brother, e pra Sandrei também, mas eu não entendo nada, só tava indo pro bolo. Mirela, desculpa te incomodar nessa correria toda, você sofreu aí com o Zinho jogando? Olha, meu coração bateu tanto, gente, que eu passei mal. Eu tô aprendendo, ainda não entendo muito não, mas quando foi pra gritar, eu gritava junto. Se tivesse um desafio, ela arriscaria de casal aqui no futebol, ela arriscaria? Rapaz, a menina é ruinzinha com a bola. Agora eu falei pra ele, se tiver um desafio de casal, você arrisca no futebol? Eu aprendo, o meu treinando na hora eu aprendo. Eu arriscaria, porque eu ia ganhar, óbvio, porque hoje você joga futebol. Adivinha o que ele disse quando eu perguntei isso? Ele falou o quê? A menina é ruinzinha, mas quem sabe, né? Eu sou péssima, mas não dou de cabeça, porque minha cabeça dói. Mirela é digital, né? Mas se arriscar ir no futebol de casal, também vai ser uma boa. O esporte é pra todo mundo, pra falar a verdade. Ela é ruinzinha, mas no futuro aí pode ser. É, vamos lá, né? Vamos ver se aparece. Lembro também que ele chamou também Ronaldinho Gaúcho pra jogar. Já imaginou Ronaldinho Gaúcho aqui em Recife. Tudo pode acontecer. Deixou um deixa. É, deixou um deixa. Fica a dica aqui, então é um desafio de casal. Estamos juntos. Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém, a gente nada. Prazer. Se for pra dar certo, vai dar. Obrigada, viu? Tchau.